Olá pessoal, então sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um programa Momento Luz na Rádio Transcendental, o nosso 37º programa, então hoje eu tô gravando, além de gravar o programa de rádio, também eu tô gravando o vídeo, né, então tô fazendo essa primeira experiência aqui, então vamos ver como é que vai funcionar, não tô gravando só o áudio, né, também tô gravando áudio e vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos aqui no programa Momento Luz, eu sou a Priscila Ditz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, terapeuta especializada em práticas integrativas, complementares. Esse programa eu trago vários temas relacionados à medicina integrativa, relacionados à nossa autotransformação, nosso autoconhecimento, que possam promover o bem-estar mental, o bem-estar emocional, nosso bem-estar no nosso campo energético, eu trabalho muito no campo da saúde vibracional, né, da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, então o conteúdo aqui desse programa eu preparo com muito carinho, a partir da minha prática terapêutica, né, eu atendo, já trabalho nessa área, né, estudo e trabalho há mais de 20 anos, mas mais especificamente atendendo na clínica há mais de 5 anos. Então eu trago aqui o conteúdo que eu vejo na clínica, que pode contribuir no crescimento pessoal de cada um, no desenvolvimento, no autoconhecimento principalmente, né, pra gente promover essa elevação de consciência, trazendo mais esclarecimento, quanto mais conhecimento, né gente, quanto mais a gente compreende como que funcionam as coisas, mais fácil a gente consegue entender a nós mesmos, entender a natureza, entender o movimento da vida e mais fácil a gente consegue lidar com os problemas da vida, aqueles problemas que vão surgindo. Então a gente tá aqui no 37º programa, eu tô gravando uma série de programas relacionados aos chakras, aos centros ou centros de força, né, então a gente vai falar hoje do chakra cardíaco, então esse chakra está muito relacionado cardíaco, né gente, tá relacionado ao que? A nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ser amado, tá muito ligado ao nosso lado emocional, né, o nosso campo emocional, tem um significado, tem toda a simbologia da questão física, né, dos sentimentos, do amor, da fraternidade e tem também a questão psicológica, né, do comportamento, do nosso temperamento, então o chakra cardíaco, essa região, esse centro de força cardíaco, ele tá muito ligado ao nosso amor próprio, né, então ao nosso nível de amor próprio, a nossa capacidade de amar e ser amado, como eu disse, a nossa capacidade de se relacionar, tá ligado à nossa compaixão, ao nosso perdão, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de aceitar, também muito ligado à nossa capacidade de transformação, da gente se transformar, se renovar diante das situações. Então quando eu trato, né, na terapia alquímica, trabalho muito essa região, principalmente quando a pessoa vem com sentimentos de angústia, de tristeza, de não se sentindo pertencente, né, naquele momento, eu uso algumas ferramentas para fazer esse mapeamento, então eu trabalho com o mapa natal, que é o mapa do nascimento, eu trabalho com florais alquímicos, são florais específicos, não são qualquer, não é uma linha qualquer de floral, é uma linha específica dos florais alquímicos e astrológicos do sistema Joel Aleixo, então eles conseguem fazer essa associação, né, ele conseguiu mapear esse sistema associando a cada centro de força, a cada chacra, e associou também as flores a cada mineral, então eu tenho os minerais, os aliastros, para a gente fortalecer, dinamizar essa fórmula, trabalhar com a região do cardíaco, em especial, como a gente está falando hoje do cardíaco, você que está ouvindo a primeira vez, eu gravei as outras séries, né, gravei o chakra básico, o chakra esplênico, o plexo solar, também gravei o chakra umbilical, agora a gente está no chakra ou centro de força do cardíaco. Então como eu sempre digo nos meus atendimentos, gente, independente da linha religiosa, independente das suas crenças, a medicina integrativa, ela trata o ser humano de uma forma integral, de uma forma holística, né, independente de religião, então está ligado à nossa saúde vibracional, né, então quando a gente fala a palavra centro de força, chakra, energia, a gente está falando do nosso campo emocional, da nossa memória, do nosso campo vibracional, não tem relação com nenhum tipo de religião. Então quando a gente busca estar mais alegre, né, é um estado de, a gente fala, é um estado de espírito, é um estado de ânimo, é um estado de energia, então a medicina integrativa, complementar, vai trabalhar nesse campo do nosso ânimo, do nosso temperamento, do nosso equilíbrio. Existem várias formas de você promover o equilíbrio dessa sua ânima, né, desse seu ânimo, desse seu temperamento, né, pode ser através de tudo que a gente vive, a gente tem visto aqui na série, né, tudo que a gente come, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vive, tudo que a gente pensa, gera uma vibração, gera no sistema nervoso central, vai gerar uma sinapse que vai gerar uma vibração, que vai gerar um impacto no nosso organismo. Aí a gente entra na medicina integrativa, eu tava até atendendo uma cliente hoje, inclusive, e a gente tava falando sobre isso, né, porque ela tinha vários problemas na região do feminino, útero, problemas com ovários policísticos, muita cólica, muito sangramento, TPMs, assim, muito desequilíbrio de temperamento, e aí ela achou que fazendo a cirurgia, né, fisicamente, ela foi, procurou um ginecologista, fez a cirurgia, tratou aquela questão fisicamente, porém, depois de 3, 4 meses da cirurgia, os sintomas do temperamento dela continuam o mesmo. Então, ela passou os sintomas físicos, né, com a cirurgia, melhoraram os sintomas físicos, as dores, as cólicas, fisicamente, a região foi tratada, de fato, com a medicina tradicional. Mas o temperamento dela, a parte emocional dela, continua a mesma. Então, quando ela entra na TPM, é um ciclo muito pesado, ela tem muita alteração de humor, muita irritabilidade, enfim. E aí, com o tratamento, com os florais alquímicos, ela já conseguiu, a gente tá no sétimo mês de tratamento, e ela nunca mais teve enxaqueca, ela nunca mais teve vários sintomas da TPM que ela tinha, os sintomas cessaram no temperamento e no comportamento dela. Ainda tem dois sintomas que ela ainda sente, que é dores no corpo durante a TPM, e um outro sintoma que eu não lembro agora, tá na fichinha dela. Mas, assim, de oito sintomas que ela sentia durante a TPM, assim, seis melhoraram, seis desapareceram. E ela continua ainda com dois sintomas pra gente ir tratando com o equilíbrio do temperamento. Qual é a lógica, gente? Quando a gente equilibra o nosso emocional, quando a gente equilibra o nosso temperamento, a gente consegue ter mais autocontrole de uma maneira geral no nosso corpo. Quando a gente controla o nosso emocional, o nosso mental, o nosso campo vibracional, a gente consegue ter mais controle nos sintomas físicos. Então, voltando ao chakra cardíaco, essa região. Então, quando a gente está com essa região em equilíbrio, falando do ponto de vista de comportamento, de temperamento, a gente se sente mais amoroso, a gente se sente mais paciente, a gente se sente mais em paz, né? Por isso que é o chakra da paz interior, digamos assim. A gente sente uma conexão melhor com as pessoas, a gente se sente mais solidário. Você vê que essa época de Natal, né? A gente está gravando aqui esse vídeo, hoje é dia 17 de dezembro de 2019. Eu estou gravando esse vídeo e nós estamos nas vésperas do Natal, né? Então, é uma região que a gente sente mais amorosidade, a gente sente mais acolhimento na região do cardíaco. Quando ele está bloqueado, ou seja, quando essa região está fechada, né? A gente vai sentir o quê? Dificuldade nos relacionamentos, raiva, impaciência, muita irritabilidade. Então, esses são os primeiros sinais aí que a gente precisa, é necessário buscar o equilíbrio do chakra cardíaco. Bom, todo chakra cardíaco, gente, ele não está só ligado ao órgão do coração. Ele está ligado a toda essa região do cardíaco, todos os órgãos que estão nessa região e tudo que pode impactar nessa região. Então, por exemplo, fisicamente, quando eu trabalho a região do cardíaco, quando eu vou tratar a região do cardíaco, eu mapeio o quê? Quais são os sintomas que estão sendo somatizados nessa região? Então, por exemplo, se você tem alguma questão no pulmão, né? Se está tendo problemas no pulmão, brônquios, coração em si, né? Parte superior do fígado, então essa região também é um pouco daqui pra cá. Tudo que você está sentindo sintomas nessa região é impacto psicossomático na região do cardíaco. E aí a gente faz esse mapeamento pra tentar tratar esse sintoma de uma forma pontual e específica. E é diferente pra cada um, gente. Então, por exemplo, a pessoa pode estar sentindo palpitação quando está irritada, né? Mas é uma causa que não tem nada a ver com a palpitação do outro, né? Cada um somatiza de uma forma. Cada um tem um gatilho diferente, uma forma diferente de interpretar uma determinada situação e somatizar essa situação. Então, no comportamento, o que vai estar ligado? Vai estar ligado a questões sentimentais, emocionais, comportamento e temperamento, né? As nossas paixões, né? O amor, o amor incondicional, o amor pelo outro, o amor pelos animais, o amor pela família. Questão de depressão, melancolia, tristeza, angústia, né? Aperto no peito, então se você está sentindo sintomas de aperto no peito, falta de ar, aquela sensação de sufocamento. Então, se você está vivendo uma situação angustiante, uma situação que você não consegue falar tudo o que gostaria, uma situação de opressão, de se sentir oprimido, tudo isso vai gerar um impacto e uma somatização nessa região, tá, gente? Um outro sintoma, uma outra característica que a gente pode analisar é que essa região, né? Esse campo do cardíaco, ele está muito ligado à cor verde, né? Então, vou trazer algumas dicas aqui hoje também para como harmonizar esse chakra. Se você está sentindo esses sintomas, se você está sentindo essas questões físicas, como você pode melhorar, como você pode aliviar, como você pode, inclusive, potencializar a força dessa região, a força desse chakra. Então, está ligado à cor verde. Então, primeira dica aí é você sentir no momento de aceleração, de palpitação, de falta de ar, você pode mentalizar a cor verde. Você mentaliza a cor verde nessa região, você mentaliza respirando a cor verde. É uma forma de meditação também para alívio de questões sentimentais. Então, se você está com angústia em relação a alguma pessoa, se você está ansioso em relação a alguma situação, você pode inspirar a cor verde e mentalizar o verde envolvendo toda essa região cardíaca, tá? É uma região também, gente, que está muito ligada à questão aqui, ó. Não só na parte da frente, mas a parte de trás também. Toda essa região toráxica e a parte das costas também. Então, se você está sentindo pontada nas costas, se você tem sentido dores nas costas, você também pode estar ligado a alguma somatização emocional. Ah, é tudo emocional, Priscila? Gente, então a psicologia, os estudos mais profundos mostram que sim, que tudo que a gente sente, tudo que tem um fundo emocional. Mas também tem questões físicas, que aí começa a entrar no físico, tem que buscar um tratamento físico. Então, por exemplo, uma dor nas costas, se é alguma lordose, é alguma coisa que tem que realmente procurar o médico para qualquer sintoma físico. Você tem que procurar o médico, avaliar. E aí, se já tiver sido tratado de todas as maneiras fisicamente e não resolve, tem que tratar o quê? Emocionalmente. De preferência, tratar no paralelo, né? Você tratar o físico e tratar o campo emocional, psicológico, sempre no paralelo. Então, isso já é recomendado, né? Então, você tratar sempre essas duas áreas, a medicina integrativa e a medicina tradicional. Trabalhar de forma complementar, tá? E nunca substituindo, eu sempre digo isso nos meus vídeos. Bom, então falando de cromoterapia, eu tenho uma outra técnica que eu trabalho, que é o realinhamento dos centros de força, o realinhamento energético, que trabalha justamente essa região e aí eu mentalizo e trabalho o verde, né? Quando a gente está fazendo essa prática. Vai expandindo e vai também, o verde também vai trazendo o quê? Uma purificação e uma assepsia dessa região. Trazendo uma sensação de paz, trazendo uma sensação de tranquilidade, trazendo, fazendo, promovendo uma regeneração dessa região, uma regeneração energética, uma regeneração vibracional. Mesmo a pessoa que está passando, gente, por câncer, por exemplo, está passando por alguma doença cardíaca, alguma questão, câncer de pulmão, doença cardíaca, problemas cardiovasculares, problemas de alergia, problemas alérgicos de pele, mentalizar muito o verde na região do cardíaco ajuda bastante, fazer exercícios diários de preferência, mentalizando o verde pela manhã, mentalizar o verde à noite, tá? Para aliviar essa região. Se você não tem oportunidade de fazer um tratamento de uma terapia vibracional, de uma terapia integrativa, como eu faço aqui no meu consultório, você pode fazer isso em casa também, fazer essa mentalização. Se você tem sentido, então, sensação de desequilíbrio, sensação de instabilidade emocional, o choro, né, sem causa aparente, ou o choro com, pensa em alguns problemas e começa a chorar, tudo isso está, são sinais de somatização na região do cardíaco. Bom, eu acabei falando muito do cardíaco e não fiz a leitura que eu sempre faço no início do programa, a leitura do floral alquímico que está associado ao chakra. Então, eu vou, são vários florais, né, então, por exemplo, eu tenho trabalho com kit que são 99 essências de florais, flores específicas, trabalhadas especificamente para tratamentos. Então, tem florais, gente, cada floral é preparado de uma forma, é preparado seguindo o conhecimento da antiga alquimia, respeitando o formato da elaboração. E é o que eu sempre digo, não dá para fazer um vinho bom sem seguir os procedimentos para você conseguir extrair a melhor essência do vinho, né, o floral é a mesma coisa. Então, não dá para fazer um floral bom se você não segue. Então, a questão da diluição, da quantidade de diluição, a quantidade de dinamização. Então, os florais alquímicos, o sistema Joel Aleixo que eu trabalho, segue rigorosamente esses conceitos. Então, por exemplo, tem florais que demoram três anos para ficar pronto, tem florais que só a flor tem que ser colhida à noite, tem florais que a flor tem que ser colhida na estação X, no horário X da manhã. Então, tem toda essa regra. Para quê, gente? Para conseguir extrair a melhor essência da flor e transformar num floral. Para quando a gente tomar aquele floral, aquela essência realmente entrar em contato com o nosso sistema nervoso central e realmente promover uma melhoria. Para quem não sabe ainda, as práticas integrativas, práticas complementares foram reconhecidas no Ministério da Saúde como práticas integrativas à saúde realmente. Então, são várias práticas que foram reconhecidas, inclusive as práticas que eu trabalho, que é os florais, a meditação, o reiki, a aromoterapia e N outras práticas foram reconhecidas que, validadas como que causam e promovem benefícios à saúde realmente dos pacientes. Então, o floral que eu vou trazer para a reflexão de hoje, como eu estava dizendo, cada floral, ele tem uma vibração e aí ele tem uma... ele traz uma reflexão do que ele pode promover quando você toma esse floral alquímico. Então, por exemplo, eu trouxe um floral que está muito ligado à região do cardíaco, que é o crisântemo. Então, o crisântemo, gente, quando a gente toma esse floral alquímico, ele vai fazer o quê? Ele vai expandir e dinamizar toda essa região do cardíaco, estimulando o amor incondicional, estimulando a amorosidade, a capacidade de se auto-reestabelecer, se auto-curar realmente, principalmente naqueles que trabalham, que acabam perdendo muita energia ao longo do dia ou trabalham com doação de energia. Então, é um floral para reposição de toda essa região. Libera esse centro, ou seja, expande o centro do cardíaco, favorece a expressão, favorece a pessoa a sentir mais o toque, o carinho, aceitar mais a integração com o mundo externo. Às vezes a gente se fecha, né, gente? Muitas vezes a gente se fecha, a gente não quer ajuda, a gente não aceita ajuda, a gente não aceita... Se fecha de uma maneira geral para o mundo externo, até para as pessoas que querem nos ajudar, que gostam da gente, por N motivos a gente acaba se fechando naquele momento mais intenso. Bom, o nosso programa é dividido em dois blocos, né? O programa Momento Luz. Então, nós finalizamos aqui o primeiro bloco e daqui a pouquinho a gente começa já o segundo bloco com mais dicas, mais orientações, mais reflexões, óleos essenciais, florais, que a gente pode trabalhar com... para melhorar toda essa região do cardíaco, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Então, eu sou a Priscila Dittes, estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do programa Momento Luz, o nosso 37º programa. E a gente está falando do chakra cardíaco, né, do centro de força, de toda a região que movimenta e trabalha, toda a região do cardíaco. Então, eu não deixei meus contatos, né, mas eu sempre deixo os meus contatos aqui no programa. Então, quem quiser entrar em contato, agendar uma consulta, saber mais sobre as terapias que eu trabalho, tem o meu WhatsApp, que é o 011-979-69-9214, tem o meu e-mail, prisciladittes, arroba gmail.com, tem o meu site, prisciladittes.com, ponto blogspot.com, tem o Instagram, o Facebook, Prisciladittes, e tem o canal do YouTube, né, que é onde eu compartilho todos os programas, todos os vídeos que eu produzo, todo o conteúdo. Tem o grupo do Telegram, que eu gostaria de convidar vocês também, se você estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link para o grupo do Telegram, onde eu compartilho mais conteúdo, mais áudios, que eu consigo ter mais proximidade com o público através do canal do Telegram, tá? E, então assim, falando um pouco do Chakra Cardíaco, um pouco mais, né, características, gente. Então, quando a gente sente que esse Chakra está fechado, ó, ele está muito ligado à questão da nossa mobilidade. Então, vontade, vontade de sair, vontade de encontrar os amigos, vontade de ter uma festa do trabalho, final de ano, amigo secreto, você não sente vontade de encontrar as pessoas, de estar interagindo com as pessoas, é desequilíbrio do Chakra Cardíaco, é falta de energia do Chakra Cardíaco. Questão dos afetos, dos sentimentos, a pessoa que está fechada aos afetos, que está, não quer se relacionar, decide se isolar por conta de mágoas, de ressentimentos, tem relação com o Chakra Cardíaco também. É questão de bondade, a pessoa ser solidária, a questão de afeto, o nível de afetividade que a pessoa esbanja, né, o nível de compaixão, se a pessoa é uma pessoa piedosa, se a pessoa tem pena dos animais ou não, se a pessoa tem pena dos idosos ou não, ou o nível de ódio também, né, se a pessoa é uma pessoa que odeia muito as coisas, é uma pessoa muito rancorosa, muito amargurada, gente, tudo isso é sinais de que esse Chakra está fechado. Então, uma pessoa que é, comete maldades, uma pessoa maldosa, esse Chakra está completamente fechado, o Chakra chega a ficar sem energia, o Chakra chega a ficar escuro, né, com muita maldade, muito, a gente diz que pedrifica, né, fica pedrificado, de tão fechado, de tão, sem, sem nenhuma chance de ter um mínimo de luz ali, né, a pessoa pode não manifestar uma doença hoje, mas ela, ao longo dos anos, ao longo do tempo, na linha do tempo, da existência dela, ela vai começar a manifestar doenças nessa região, certamente. Então, pessoas com emoções violentas, emoções descontroladas, desequilíbrios, ou muita mágoa, muito rancor, então, é uma região que é responsável pela irrigação de toda a energia, você vê que é uma região também que é o meio, né, ela está ligando até na, na terapia alquímica, a gente associa a uma região salina, a região do, do elemento sal, então, a parte mercurial, então, é do cardíaco para cima, é a nossa parte mais mental, mais elemento ar, mais mercurial, substância mercurial, e da cintura para baixo é o lado mais sulfúrico, mais denso, né, mais, mais sulfo, né, e aqui, a região do cardíaco é a nossa região salina, então, é um canal, é uma região que é um canal de informações o tempo inteiro, e aí, também, a gente pode explorar mais, dizendo que é uma região que está ligada ao nosso corpo meral, ao nosso campo meral também, tá, gente, que está ligada à nossa memória áurica, tudo que a gente absorve, de informações conscientes, inconscientes, tudo passa por esse filtro do cardíaco, digamos assim, então, assim, as pessoas que tem, que a gente percebe que tem uma dificuldade maior, é, de se relacionar, de interagir, é, de controlar as emoções, né, de lidar com o seu campo emocional, é, pessoas que não conseguem ter empatia, né, as pessoas que não conseguem ter, é, essa relação com o outro, por exemplo, os psicopatas, né, pessoas com problemas, é, psicopatológicos mesmo, né, então, é a pessoa que não consegue sentir piedade, os psicopatas, eles não conseguem sentir compaixão, eles não conseguem sentir pena, eles têm totalmente desviado, totalmente, é, adoecido, essa região do cardíaco, né, totalmente fechado, né, é, então, assim, são pessoas que não conseguem ver, um outro exemplo, né, gente, não, mas um outro exemplo, pessoas que, muito pessimistas, que não conseguem ver otimismo na vida, pessoas muito amarguradas, que nada tá bom, ah, isso não vai dar certo, isso não presta, tá, o bolo, sempre olhando o lado negativo, então, tá ótimo, a praia tá ótima, mas olha, tem ali um papelzinho no chão, né, então, a pessoa que tá sempre olhando pro negativo das situações, fez uma festa de aniversário, tudo maravilhoso, ah, mas o papelzinho do brigadeiro não combinou com a flor, né, então, a pessoa que tá sempre olhando pro negativo, vai afetar a região cardíaca? Sim, vai afetar essa região, e todo esse sistema, toda essa irradiação do seu sistema eletromagnético, a partir dos seus pensamentos, tá, gente, por isso que pensamento é tão fundamental a gente controlar os pensamentos, é, é a recomendação, né, do orar e vigiar, orar e vigiar é o que? Os nossos pensamentos, orar pra você manter os pensamentos positivos, e vigiar pra que você não caia novamente na tentação de ter um pensamento negativo, né, nessa linha. então gente, nessa região mora o que? O amor incondicional, esse sentimento que transmuta qualquer negatividade, né, é o amor, o amor mais sublime, a gente sabe que existem vários níveis de amor, né, várias categorias, nós estamos num planeta que está em evolução, em processo de aprendizado, a gente está num planeta escola, né, então esse planeta a gente vê que tem pessoas que já alcançaram esse nível, mas algumas pessoas estão buscando alcançar, não alcançaram, estão buscando compreender melhor esse nível de amor incondicional, em relação ao próximo, em relação aos seus semelhantes, e tem pessoas que não, né, que está num outro patamar de amor, acha que o amor é o amor da possessão, é o amor do apego, é o amor do controle, né, até mães, né, gente, tem mães que acham que o amor é o amor de proteger tanto, de não deixar o outro viver, né, isso não é o amor, é o amor adoecido. Tem até um vídeo que eu gravei há um tempo atrás sobre amorosidade, então também vou acabar explorando mais esse tema, mas se você se interessar, quiser entender um pouquinho mais sobre amorosidade, sobre a importância de desenvolver amorosidade, tem um outro vídeo no YouTube que a gente fala sobre amorosidade. Bom, é o chakra que traz o quê? O equilíbrio vital, né, é o chakra, por isso que é o chakra da cura, né, a pessoa fala, é o chakra da harmonização, da cura, então quando ele está equilibrado, ele vai irradiar o quê? A pessoa está irradiando o quê? Cordialidade, gentileza, confiança, amorosidade, calma, equilíbrio, né, a pessoa transborda isso, quando esse chakra cardíaco está equilibrado, não é algo que a pessoa faz forçado, não é algo que a pessoa faz por falsidade, não, é algo natural que transborda essa coisa da amorosidade, do ajudar o outro, sem julgamento, né, então tudo isso está mostrando que a pessoa está bem equilibrada com o seu campo cardíaco. Agora, quando ele está em desequilíbrio, gente, o que vai vir? Vai vir, ó, desilusões, né, forte sensação de desilusão, de desvalorização, tristeza, como a gente falou, tristeza, angústia, depressão, melancolia, sente indiferença, frieza em relação às situações, e tudo isso já é, isso falando do temperamento, fisicamente, como a gente falou, é palpitação, falta de ar, angústia, já é, já está impactando o quê? no seu campo físico, né? Ah, aromas que estão ligados aí para a gente buscar o equilíbrio desse chakra, como eu falei, tem algumas ferramentas, né, que são florais, o reequilíbrio energético, a meditação, a mentalização da cor verde, mas também tem os aromas que favorecem muito a conexão com o verde, não é à toa que é verde, né, gente? Você vê a natureza, né, você vê as florestas são todas verdes, olha aqui, a gente pode fazer várias analogias aí, né, todo o potencial do verde, né, o potencial de cura, toda a vegetação, as flores, tudo que a gente conhece hoje de medicação, veio da onde? Veio do verde, veio das, e era das plantas, né, todos os medicamentos que a gente consome hoje, medicamentos alopáticos nas farmácias, todos os medicamentos tem uma origem lá na natureza, né, gente? Então, é, aromas que você pode utilizar, além de fazer a mentalização do verde, você pode utilizar o aroma de rosa, tem o floral de rosa, que é espetacular, pra potencializar o amor incondicional, expandir o chacra cardíaco, alecrim, que tem a relação com a alegria, amor perfeito, tá, alecrim, amor perfeito, rosa, chá, gente, excelente o chá, então, chá de jasmin, chá de rosa mesmo, chá de alecrim, também são recomendados, é, e aí, atividades, para você melhorar, esse, o campo do seu cardíaco, atividades com rosa, então, fazer arranjos, pessoas que gostam, e quebana, né, trabalhar com as flores, trabalhar com arranjos, seja arranjo, é, de flores naturais, seja o arranjo de flores artificiais, trabalhar com bordado, trabalhar com teá, a iquebana, né, como eu já disse, então, são atividades artísticas, que tem relação com o que? Com a natureza, fazer uma caminhada, olhando para o verde, principalmente, num, num parque, numa área verde, fechar os olhos, fazer respirações profundas, como eu disse, também, se alguém, te desequilibrou, se alguém, te deixou ansioso, te deixou nervoso, te deixou triste, te deixou angustiado, esses exercícios, já pode ser um exercício, de socorro, para você conseguir, limpar, a sua região emocional, desobstruir, gente, sentimento, é, é, é material, né, a gente não entende, isso ainda, né, acha que o sentimento, é algo abstrato, não, é energia, é vibração, o sentimento, então, ele é material, então, ele, ele, bloqueia, ele obstrui, o campo, o nosso campo aqui, vibracional, tá, é, ah, uma coisa que eu queria passar também, que a glândula do timo, tem a função de fortalecer, todo o sistema imunológico, uma das funções, então, tá ligado aí, essa região do cardíaco, então, por exemplo, quando eu trato pessoas com, é, problema de alergia, problema de, é, doenças autoimune, então, tá muito ligado ao chacra cardíaco, gente, a gente vai pesquisar, vai ouvir a história de vida da pessoa, tá muito ligado a questões do passado, a mágoas do passado, a sentimentos que foram somatizados ao longo da história, então, mostra o que? Histórias de sofrimento, histórias de mágoas, por exemplo, mulheres que têm câncer de mama, tem várias histórias de mulheres com câncer de mama, como é quando você vai ver, é, sofreu abuso, ou sofreu traição, ou sofreu uma sequência de mágoas nos relacionamentos, ah, e lembrando, na análise que eu faço, essa região tá ligada ao que, gente, no mapa do nascimento, tá ligado a casa 1 e a casa 7, então, casa 1, ascendente, né, casa 7, descendente, então, aqui, ó, meu ascendente, quem eu sou, a minha ascendência, né, o meu ascendente, e a minha casa 7, pra onde eu estou indo, o meu descendente, os meus relacionamentos, a minha relação com o outro, aqui a relação comigo mesmo, e aqui a minha relação com o outro, ou ao contrário, enfim, é porque aqui na câmera vai ficar direita e esquerda, mas enfim, vocês entenderam, casa 1 e casa 7, tá, é, bom, então, quando a gente consegue o equilíbrio desse chakra, a gente vai conquistar o que, gente, harmonia, é, sabedoria, né, equilíbrio, você consegue, é, melhorar a sua circulação, por exemplo, é, melhorar todo o seu sistema circulatório, trazer mais vitalidade pros seus meridianos, então, se você sente formigamento nos pés e nas mãos, o que que tá representando? Tá representando que você tá com uma, é, uma circulação um pouco mais lenta, então, tem relação com o cardíaco, o cardíaco tá mais lento? Provavelmente o seu cardíaco está mais lento, tá, analisa o que tá acontecendo à sua volta, pra você sentir, mãos, começou a chover aqui em São Paulo agora, gente, a chuva, então assim, mãos formigando, mãos, é, que ficam meio adormecidas, o que que tá acontecendo, que tá impactando no seu emocional nesse momento, tá, é, bom, todo esse, todo esse campo cardíaco, ele vai tá ligado ao quê? Então, uma falha no campo cardíaco, ele vai afetar o quê? A nossa alegria, vai afetar o nosso ânimo, ele vai trazer dificuldade de perdão, dificuldade em perdoar, dificuldade de aceitar críticas, julgamentos severos, então, uma pessoa que julga muito, uma pessoa muito severa, muito crítica, tá, somatizando no cardíaco, pessoa que acumula mágoas, ressentimentos profundos, medos, amargura, né, gente, incapacidade de amar, incapacidade de se relacionar, como a gente viu, então, pra gente melhorar, todo esse campo emocional, a gente busca, pra quê? Pra gente ter melhores relacionamentos, melhorar o relacionamento com a gente mesmo, olha lá, casa um, e melhorar a relação com o outro, melhorar o nosso campo dos relacionamentos, de uma maneira geral, tá, então, quanto mais a gente expande, quanto mais a gente, é, compreende, melhor os nossos relacionamentos, a gente melhora a nossa carência emocional, quanto mais a gente repõe a energia do chakra, melhora a nossa carência, melhora a nossa estabilidade emocional, melhora o que? A nossa inconstância emocional, uma hora gosta, outra hora não gosta, uma hora quer, outra hora não quer, há uma hora, eu, eu, eu quero estar com essa pessoa, mas eu não, eu gosto, mas eu não quero estar, toda essa oscilação emocional, representa o que? Uma instabilidade no seu chakra cardíaco, tá, que mais que a gente, que eu trouxe aqui pra vocês? Ah, questões, algumas questões que você pode fazer uma análise, pra você, é, se perguntar, como está o seu momento, o seu chakra cardíaco, então, eu recebo carinhos, eu aceito carinhos, aceito presentes, aceito elogios com facilidade, por exemplo, é, eu consigo me relacionar, ou amar uma pessoa que discorda de mim, por exemplo, eu confio em mim mesmo, eu acredito em mim mesmo, eu confio na minha pessoa, eu confio nas pessoas, eu sou uma pessoa desconfiada o tempo inteiro, é, eu consigo perdoar com facilidade ou não, é, eu consigo, eu consigo ajudar o outro, eu só ajudo quando eu recebo algo em troca, exemplo, gente, tem uma série de, de perguntas que você pode fazer, eu sou uma pessoa muito carente, eu sou uma pessoa muito apegada, eu consigo ficar sozinho, eu preciso estar sempre na companhia do outro, é, eu sou uma pessoa que guarda o rancor, eu guardo mágoas, eu consigo perdoar com facilidade, enfim, são várias questões, você pode analisar o seu momento, e, é o que eu sempre falo, se você não está conseguindo ficar sozinho, se você está sentindo tristeza, melancolia, constante, com frequência, busque ajuda, né, a gente, na nossa cultura brasileira, ter uma, uma mania, eu sempre falo isso, da gente buscar uma ajuda, sempre quando está no limite, quando já não tem mais jeito, quando já está, e assim é sempre mais difícil, né, gente, de tratar, quando a ajuda, você já busca, quando já não tem mais solução, já não tem mais jeito, e aí é muito mais difícil, você conseguir uma recuperação mais rápida, a recuperação é mais lenta, né, então, eu sugiro fazer sempre essa auto-investigação, essa auto-análise, observando esses sintomas, sintomas de equilíbrio, sintomas de desequilíbrio, para você entender como que está o seu campo emocional, e procurar o equilíbrio e harmonia do seu campo emocional, tá bom? Então, como eu sempre encerro o programa, né, eu proponho aqui uma meditação, então, hoje eu vou propor uma meditação ligada ao chacra cardíaco, então, quem quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, eu trabalho com várias técnicas integrativas, para equilíbrio emocional, físico, mental, equilíbrio psíquico, eu atendo adultos, jovens, crianças, adolescentes, em diversas situações, atendo casais, também, famílias, o meu atendimento é online, gente, aqui em São Paulo, em Perdizes, no meu consultório, e também a distância, né, para todo o Brasil, atendo pessoas até em outros países, enfim, vamos à nossa meditação, então, então, eu vou pedir que você, se você puder, você feche os seus olhos, respire fundo, lentamente, respire profundamente, faça respirações longas, nesse momento, e mentalize a cor verde entrando a cada respiração, ela vai penetrando cada vez mais profundo, cada vez mais fundo, inspirando e expirando, inspirando e expirando, nesse momento, mentalize uma luz rosa, envolvendo todo o seu corpo, trazendo uma sensação de paz, de amorosidade, de tranquilidade, de serenidade, e, então, mentalize uma luz azul, envolvendo todo o seu corpo, da cabeça aos pés, essa luz, traz uma energia, de equilíbrio, e de proteção, respire profundamente, mentalize, essa luz verde do cardíaco, envolvendo toda a sua casa, todos os seus familiares, trazendo ainda mais, amorosidade, serenidade, e equilíbrio, neste momento, então, mais uma vez, gratidão, para quem está ouvindo, para quem está acompanhando, muito obrigada pela sua companhia, quem quiser mandar sugestões, de temas, quem quiser enviar dúvidas, tem o meu e-mail, prisciladitz, arroba gmail.com, ou prisciladietz, se for mais fácil, gratidão, muita luz, muita paz, até o próximo programa, que, espero que vibrações de amor, de luz e paz, principalmente, nessa época do ano, possam te envolver, esteja onde você estiver, que a luz te envolva, trazendo amorosidade, serenidade, muita proteção, e muita prosperidade, um beijo grande no coração, e até o próximo programa, tchau, tchau.